Chegou a hora, solta o som. E bom galera, é o seguinte, tá aqui então mais uma troca de token que acabou de liberar aqui pra gente no Free Fire, né? Então essa troca de token aqui é a troca de token bandeira verde, então você tem que tá basicamente juntando essas bandeiras verdes aqui pra tá trocando por esses prêmios aqui, né? Então tem vários tipos de tênis aqui, né? Tem chinelo aqui, tem vários tênis bem legais e bem da hora, né? Então são várias opções aqui que você pode tá escolhendo aqui, né? Tem essa sandália aqui, né? Sapato, tem tênis, tem bastante coisa aí legal, né? Então você pode tá trocando aqui, então basicamente como que você vai fazer pra tá juntando esses tokens de bandeira verde e tá trocando por esses itens aqui? Então basicamente pra você tá conseguindo esse token de bandeira verde, né? Você vai ter que tá comprando essa caixa aqui, caixa bandeira verde, então você tem que tá comprando essa caixa, né? Pra conseguir os tokens, pra tá trocando lá pelos prêmios, mas quando você compra essa caixa aqui, ela custa 30 diamantes, né? E você tem a chance de tá pegando diretamente aqui algum dos itens, né? Então tem os chinelos aqui, né? Tem todos os itens que tem lá, tem aqui também, então você pode tá pegando de maneira direta aqui então, né? E se você não conseguir, você pode tá juntando esses tokens de bandeira, né? E tá usando na troca lá pra pegar o item que você quiser. Então fica aí a dica, né? Essa é a maneira de tá conseguindo esses tokens. Infelizmente é só com diamantes, né? Não tem outra maneira de conseguir, mas eu vou tá comprando uma caixinha aqui só pra tá demonstrando pra vocês aqui, né? Gastar 30 diamantes aqui. Vamos comprar, vamos abrir aqui pra ver o que a gente ganha. Tá aí, ó. Ganhamos um sapato aí, um tênis, né? Então essa é a maneira de tá juntando os tokens, né? E tá trocando lá ou ganhando o item diretamente aqui com a caixa de bandeira verde, né? E, bom galera, o vídeo foi esse então, um vídeo rápido, só pra tá mostrando pra vocês, né? Como tá pegando esse novo token que acabou de liberar aqui pra gente. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Deixem aí nos comentários se vocês gostaram de algum item que tem lá, se vocês vão tá tentando pegar ou não vão tá pegando, né? Então deixa a opinião de vocês aí. Valeu a todo mundo que assistiu e até a próxima. Falou! Chegou a hora. Solta o som. Solta o som.